Eu tenho um plano na minha cabeça Hoje quero te falar O meu presente, o meu futuro e você Se o meu coração partisse Eu dava, bebi um pedacinho Se o meu coração partisse Eu conheci várias mulheres Você que me ganhou O meu corpo já te ofereci E você me ofereceu Eu conheci várias mulheres Você que me ganhou O meu corpo já te ofereci E você me ofereceu Baby acredita, vai ser minha mulher Baby acredita, vai ser minha mulher Mesmo que seja tarde e more Vais acreditar Que eu seria o teu marido Eu venho na tua vida Mesmo que seja tarde e more Vais acreditar Que eu seria o teu marido Eu venho na tua vida Porque você merece ser minha dona Minha mulher do meu coração Do meu coração Do meu coração Porque você merece ser minha dona, minha mulher Do meu coração, do meu coração Baby, não duvida, vai ser minha dona, minha dona do coração Minha dona do coração Viva, love you, viva, love you Oh, my day, viva, love you Mesmo que seja tarde e mori Vás acreditar que eu seria o teu marido Baby, não duvida Mesmo que seja tarde e mori Vás acreditar que eu seria o teu marido Baby, não duvida Mesmo que seja tarde e mori Vás acreditar que eu seria o teu marido Baby, não duvida Mesmo que seja tarde e mori Vás acreditar que eu seria o teu marido Baby, não duvida Mesmo que seja tarde e mori Vás acreditar que eu seria o teu marido Baby, não duvida Mesmo que seja tarde e mori Baby, não duvida Legenda Adriana Zanotto